Eu sei que nesse calor o legal é ficar pelado, mas compro uma camisa do canal que eu fico muito grato. Oh, nunca existiu uma propaganda mais sincera na história. Isso, meu ouvirinho maldito! Fala galera, pois bem? Hoje trazendo pra vossas senhorinhas o segundo episódio de Sniper Clips. E não Sniper Clips como eu falei no primeiro episódio. Eu sou burro ou não sou? Talvez. Tô triste. No primeiro episódio dessa série, vocês simplesmente colocaram mais de 20 mil gosteis e esse rostinho belo foi parar na página inicial do YouTube. Sabia disso? Não. Que loucura, hein? Que loucura. Sabia que no primeiro episódio muita gente comentou que na verdade eu tava te escravizando e que eu tava te forçando a ficar aqui que nem eu faço pro narrador pra te gravar e te utilizando como uma ferramenta? Mal eles sabem que na verdade sou eu que sou usado assim. Ela que me trouxe aqui e ela me faz trabalhar pra eu conseguir, entendeu? Ela me se bater, é certo! Pra comprar meus livros. Pra comprar livro pra ela, velho! Help me! Tem que ser baixinha. Help me! Eu só não posso ouvir, né? Fazer umas manchas roxas, entendeu? Então voltamos aqui no Snipperclips. E vambora então. Vamos continuar de onde a gente parou, evidentemente, porque eu não quero jogar as mesmas fases, né? Isso aqui é bom pra mim. Eu quero botar um com dois aqui, com a sua bonitinha. Vambora então pras fases do vídeo, hora do show! Eu esqueci os comandos aqui atrás, a gente ficou um dia interesse em jogar e esqueci os comandos, tá? É um idiota! A gente tem primeiro que fechar o máximo. Ah, mas não tem como aqui, velho. Ih, rapaz! Será que se a gente girar dá? É. Provavelmente é assim, ó. Ah, verdade! Aí eu teria que dar uma levantadinha e girar. Sim, sim, sim. Calma, 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 calma. Aí, tá. Mas agora a gente tem que se cortar, né? Tem. Tá, beleza. Não! Fica paradinha, fica paradinha que não vai doer, não vai doer, eu juro. É. Viu? Tá tudo sob controle. Viu, viu, viu? Tá, agora eu vou ficar aqui na posição. Assim, agora tu vem e me corta. Tu vai ter que girar, provavelmente, pra me cortar certinho. Tá, vai lá. E com essa por baixo, vai subindo lentamente. Ai! Tá me cortando, a mulher tá me agredindo, aí! Aí, vai lá pra tua posição agora. Agora é GG, rapaz! Ah, faltou um pedacinho, ó. Não, não! Ah, não! Aí, pronto. Agora vai lá, vai pra tua posição. Vai que foi, vai que foi, vai. Pode ir. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai ser sucesso! Vai ser sucesso! Mais um pouquinho, gira um pouquinho pra lá. Aê! É, um cachorrinho lendo um jornal, né? Meu Deus, eu amo demais esse jogo e eu nem sabia até. É, velho. Ok, segundo nível do vídeo. Tá, a gente tem uma abelhinha ali presa. E a gente tem que trazer ela pra cá, que nem foi da última vez, lembra? Isso. Tem que trazer ela pra cá. Ó, tem um botão aqui, ó. Tá, beleza. Tem que deixar fino primeiro. Me corta aqui, me corta aqui. Ah, me corta. Me deixa bem fino assim. Isso, tá bom, sim, tá bom. Tá bom, tá bom. Pode cortar, minha filha. Vai dar uma vez. Agora vai ali, ó. Que lindo que eu fiquei. Meu Deus do céu, eu tô muito de olho. Ah! Ah, tá, tá. Pera, pera. A gente tem que colocar as bolas ali agora? Deixa eu ver. Tá, soltei uma, soltei outra. É difícil de pular aqui, eu quero soltar o bichinho. Sai, bola azul, vai! Soltei o bichinho, pronto. Agora o bichinho tem que entrar lá. Vai, bichinho! Segue seu sonho, bichinho! Não, não sou mais que isso. Vai, seu animal de teta. Ah! Deixa eu subir, tia. Eu tô com um gancho. Agora ele tá vindo pra cá. Matei o bicho. Ih, rapaz. Ah! Vai! Não, fica parada, mulher. Ah! Agora vai. Agora vai. Ah, é tardada, vai pular do oposto. É pra lá, minha filha. Larga de certeza. Vai pra lá, minha filha. Não, eu não quero ser presa. Ela não tem que esconder, não. Ela é ilícita. Vai pra lá, criatura. Vai! Isso, vai. Vai lá, vai lá. Vai, sobe, agora pode subir. Sobe, eu sou a fé da mãe. Sobe, 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 sobe. Isso! Mano, eu fiz tudo sozinho agora, né? Vamos lá. Terceira fase. Temos então uma bola de bolicha. Você vai cair na cabeça pra machucar, velho. Olha aí, ó. Tem que fazer um U primeiro. Não, peraí, peraí. Primeiro fazer um U. Girei, girei, girei. E tem esse aqui. É o clássico U. Ô, mano, a gente tem que fazer cesta com uma bola de bolicha agora. Ih, agora é danoso. Não, eu tô te cortando aqui. Olha lá. Agora aperta lá e já vai cair na tua cabeça mesmo. Aí eu vou estar te esperando pra te subir aqui em mim e tentar fazer a cesta. Vai lá. Eu vou tentar levantar a minha perna assim que tu subir em mim, lembra? Vai. Tenta subir. Ah, tá. Então aqui, ó. Aqui, ó. Aí tu sobe aqui e eu vou te levando até lá. Isso. Não tem problema eu derrubar. Não tem problema. Aí pega outra. Pega outra. Agora vai, agora vai, agora vai. Tá morrendo. Pulinho, pulinho, pulinho. Isso. Agora pega. Eu levo, eu levo, eu levo. Habilidade, habilidade. Um pastinho atrás do outro com muita habilidade. Chegando ali tu não faz nada. Chegando ali não faz nada. Deixa eu tentar levantar. O que é isso, minha filha? Calma. Aí, agora eu posso levantar. E agora tu gira um pouquinho pra lá. E aí salta e taca. Mostra a habilidade no basquete, amor. Tu jogava. Eu jogava, eu só jogava. Vai, mulher. Você consegue, mulher. Sai. Vai, mulher. Gira mais um pouquinho. Isso. A gente joga muito. Me corta muito. Morra. Olha o meu cabelinho. Parece que eu tô bem penteado. Vamos lá. Mais um nível. Ah, pô. Aí o jogo quer facilitar, né? Aí o jogo quer facilitar. Aqui é só ir contando. Vai contando esse lado que eu vou contando esse aqui, mano. Olha a habilidade do cara. O cara é muito habilidoso. Ajeita aqui as minhas partes baixas. Aqui. Aí aqui, ó. Ajeita aqui assim. Tá com a... Meu lado aqui tá feio. Você está demorando muito no seu lado, Xana. Pera aí. Ficou um pedacinho aqui, ó. Ficou um pedacinho aqui, ó. Eu sei. Vou cortar aqui pra ti. Deixa eu dar um help. Ah, claro. Te cortei, né? Porque... Tu é, te se meter na frente aqui. Dá licença, mulher. Ah! Minha cara! Meu ganha-pão! Para de me cortar, menino. Eu vou deixar tu terminar aí pra eu poder cortar o negócio ali. Porque tá falando. Ela tá me matando. Eu tô falando, gato. É uma infiltrada aqui. Tu joga com outro time. Aí, pronto. Agora tá certinho aqui. É, tem que vir aqui terminar, tá ligado? Os pedreiros ruins veem. Agora o mestre de obra chegou e já consertou. Nossa, ficou todo torto. Mas a gente conseguiu. Isso aí é o quê? Uma montanha russa? Não! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, ó o lápis ali. Tá, tem um lápis. Tem outro ali em cima. Será que ele tem alguma coisa? Tá, eu vou tentar subir. Vou cortar um pedacinho. Ah, tá, tem que fazer. Tá, deixa eu te fazer ficar fina em cima então. Abaixa. Vai ficar bem fininha aqui agora. Abaixa de novo. Agora vai. Tá, e o lápis caiu. Ah, tá, e a gente tem que levar o lápis, eu acho. Não! Vai lá, aperta de novo, aperta de novo. Vou ficar aqui pra poder empurrar o lápis pra lá. Habilidade, a habilidade do garoto. Peraí, peraí. Tem como, tem como, tem como, tem como. Tá, agora faz o seguinte, tenta saltar por cima do lápis aí. Ou empurrar ele, pode empurrar, pode me derrubar, pode derrubar. Aí, pronto, vai, vai, vai. Aí, eu consigo mover. Aí, deu. Aí, deu no mesmo, né? Não, não, não. Meu Deus do céu, que agonia. Vai lá, vai lá. E soma, manda bem! Próximo. Ó, essa fase aqui é equivalente ao boss da última. A gente tem o mesmo esquema de mexer aqui, ó, corujinha. Ok. Entendeu? Eu não sei o que acontece, acho que a gente vai ter que apertar ao mesmo tempo aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos lá. Certo, tem que levar o rosa pro meu e o azul pro teu. Ah, é verdade, verdade. Pera, pera, então, pera, pera, pera. Tem que ser um de cada vez, então. É, tem que ser um de cada vez. Mas, peraí. Vira um pouquinho pra cá, é isso. Olha lá, joga. Não deu. É, não, não, a gente tem que se cortar primeiro, tem que se cortar primeiro. Pode quebrar esses ovos aí, leva pro teu lado lá que eu levo pro meu. Até agora já não deu certo, aí, pronto. Tá, beleza, agora vamos ter o primeiro, vai. A gente tem que ter cortado o primeiro, mas como tu não é nem um pouco paciente, né, aí deu isso. Ele vai vir pra você, tá passando, amor. Uh, deu certo! Ah, matamos! Tá, pera, pera. Ô, merda. Tá, vai o teu... Calma, calma, não aperta ainda não, aperta ainda não. Vamos lá, primeiro eu te cortar pra entender o que a gente tem que fazer. Primeiro eu vou te cortar aqui em um... Eu vou cortar bastante, pra ficar com bastante plataforma pra passar o ovo. Aí tu faz a mesma coisa comigo agora. Nem que me corte várias vezes, vai. Deixa eu ficar desse lado aqui primeiro, pera. Isso, aí vai me cortando, vai me cortando. Olá. Isso, agora... Isso, aí. Agora mais de novo. Mais de novo. Fechou, agora tá bom, agora tá bom. Tá, vamos ter o ovo primeiro, vamos lá. Beleza. Beleza, caiu. Aguanta a moleza. Eu tô com um pedacinho ali, ó, que vai cair aqui, ó. Tacou, vai. Gira. Ih, não vai dar não. Gira, gira. Ah! Vai, eu vim! Seis horas e meia depois. Agora vai! Não, agora vai! Agora, agora é sucesso. Ê! Gira de volta, faz favor. Aí, agora vai. Eu vou te entregar o ovo. Não, não gira. Não, não faça isso. E deixa que eu resolvo o Paranauê. Aí, ó, aí, ó. Vai lá, ovinho. Vai, ovinho. Vai, seu filho da mãe. Vai, ovinho. Aí, foi, foi, foi. Calma, deixa eu voltar. Agora vai. Calma, agora deixa eu fazer a plataforma de novo. Vai lá, mandou. Isso. Ó, ó, ó. Ó a habilidade do casal. E agora o seu rodo. Agora é o meu, agora é o meu. O meu vai ficar de boa. Não precisa nem voltar. Dá pra fazer o mesmo esquema pra voltar. Isso, isso, assim. Fica parado, fica parado. Eu vou conseguir colocar aí. Agora gira de volta. Calma, calma, calma. Não, volta, amor. Isso, agora vai. Vai, deixa eu fazer a plataforma. Ah, eu tô aqui. Que agonia. Vai, ó, lá vai. Vai, gira de volta. Ah, beleza. Passei, deixa eu fazer a plataforma. Vai lá, manda ver. Ó a habilidade do casal. Ih, rapaz. Não. Vai, amor, você consegue. We are the champions. Isso. É muita habilidade. Toga aqui, não mexa no vácuo. Ih, rapaz, e agora? É, tá de boa. Aperta o teu lá primeiro, vai. Aí já sai daí. Aí, ó. Já vai entrar aí de novo. Eu vou jogar aí pra ti, ó. Pronto. Aí joga pra lá. Meu Deus. Agora tá facilitando. Tá. Tá, não, não dá. Calma, calma, calma. Eu preciso dar uma rampinha agora. Não, não, não. Mas tem como, tem como, tem como. É só girar bem forte e voltar. Vai com tudo e volta. Provo se mexer aí dentro, isso. Não vai? Vai, vai. Claro que vai. Aí, ó. Falei que vai. É só aplicar a física do jogo. Agora é tudo. Olha lá. Pegou, pegou, pegou. Ó a habilidade dos garotos. Ó a habilidade, ó a habilidade. Ih, rapaz. E agora? E agora? Muitos meses depois. Aí, só descer a plataforma. Vai, 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 vai. Agora volta. Vai, gira pra lá. Vai lá, vai lá. Ovinho, entra aqui. Ovinho, entra aqui. Vai, levanta a mão. Você consegue a mão. Você consegue. Joga o vinho aqui pra nós. Vai, ovinho. Isso. Isso. Vai, ovinho. Isso. Finalmente. Conseguimos. Quê? Mais um ainda? Meu Deus do céu. Esse jogo tá do jeito com a minha cara. Vamos primeiro ao meu. Calma, calma. Girei agora, vai. Aí, aí, ó. E agora? E agora? E agora? Gira, gira, gira isso. Não tem problema voltar. Contanto que não caia. Isso, assim, assim, assim. Agora levanta, vai. Agora gira aqui de volta. Agora empurra. Empurra ele. Não, pro outro lado. Não, deu. Agora volta com o teu. Agora eu vou girar aqui pra cair no teu. Não, não, não. 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 Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Agora vai, agora vai. Agora vai. Assim como todas as outras vezes. Eu posso tentar, ó. Te cortar mais aqui, ó. Aí, agacha. Agacha. Eu posso tentar te cortar aqui, ó. Pra assim que o ovo chegar... Tu só deslim... Mais, mais, mais. Vou tato do nariz. Aqui. Porque aí, assim que o ovo cair, tu já leva ele lá, ó. Ah, vai. Entendeu? Ah, tá. Tô te ajudando. Vou fazer uma rampa aqui. Vou tirar essa ponta aqui, maledeta. Eu acho que essa ponta era bom pra poder jogar ele ali. Tá, mas sim. Sim, tá bom. Agora eu vou tacar. Aí tu vai lá, é só jogar. Vai lá. Boa! Tá contigo, mulher! Não! Opa! Faz isso comigo, não! Meu coração! Passamos! A primeira, né? Falta um ovo. Ah, falta um ovo ainda! Não! Vai, corta. Agora desce e vai cortando. Tá bom, assim ou tá bom? Só falta a parte de cima ali que ficou. Isso, beleza. Vamos lá. Agora é GG, ó. Porque agora eu consigo ficar aqui num ganchinho setinho que eu te ganhei. Aí, ó aí, ó. Ó aí, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Agora vai. Não! Espera. Tá. Gira, gira. Não gira tanto assim, não. Não vai acabar quebrando. Volta, volta, volta. E aí, meu Jesus amado. Qual é o nosso problema? Explode esse ovo, maledeto. Não! Não, eu tô levando pro outro lado. Por que isso sempre acontece com a gente? A gente leva o ovo todo de volta, tá ligado? Qual é o nosso problema, velho? Ó, ó. Tá vendo que tu tá descendo? O ovo vai caindo e vai embora. Aí a gente segura o ovo. Isso! Meu ovinhinho maldito! O que é o nosso problema, cara? Eu não sei. Eu chego lá no final. A gente chega lá no final. A gente sempre faz isso e volta tudo, velho. Vamos lá, isso, isso. Vai, vai. Vai. Vai, mavinho! Meu Deus! Quase que não foi! Aê! Passamos! We are the champions! Então tá aí, povo. Esse foi o nosso segundo episódio de Sniper Clips. Não, Sniper Clips. Quase falei errado, meu. Uh, rapaz, passou perto. Se possível, deixa o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. E claro, muito obrigado a todo mundo que colocou mais de 20 mil gosteis no primeiro vídeo. É isso que deu carga de ânimo pra gente voltar aqui e gravar o segundo episódio pra vocês. Então se vocês quiserem uma continuação, quiserem uma parte 3, não esquece de deixar o gostei na parte 2 também, porque a mulher está pedindo, tá pedindo, tá pedindo? Tá pedindo. E é isso, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Comentado! Uh, tchau, galera! Tchau! Tchau! Tchau!